Tribuna muito mais, a sua onda, 9h17 pela hora oficial do Brasil, Cloudfinger, Rose Groove, ainda Stan, Diz Easy, Charlie Brown Jr., tudo mudar, o som da banda Carols, com o vento, rock pra quem gosta de rock, hoje, sexta-feira até às 10h, daqui a pouquinho às 10h, tem o Tribuna Vibe, atitude, novidade, interatividade, melhor da House Music e suas vertentes. No comando, o DJ Paulo Costa. Chegando o intervalo comercial, já já tem a lentinha do Metallica.